Música Receita de Família, oferecimento, Supermercados Dalbem, toda qualidade pra você. Oi gente, hoje no Receita de Família, olha só que visita de peso aqui no estúdio da FTV. A Fernanda do Supermercados Dalbem, obrigada viu pela visita. O Luiz, a Marília e a Dona Lourdes, que vai fazer uma receita deliciosa aqui, uma salada de Natal com macarrão. Renata, gente, show de bola. E também o Marcondes, né, que tá sempre aqui com a gente, ele que é da Broto Legal Alimentos. Todo o pessoal veio aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês, já que o nosso programa aí antecede o Natal. Um beijo no coração. E a gente quer falar com eles aqui as novidades, né, já que a Selme também entrou com a gente recentemente. São todos os parceiros para 2013 do Receita de Família e a gente agradece a presença deles, que é muito importante. Começamos com o Marcondes, que tem novidades da Broto Legal Alimentos, né, Marcondes? Marcondes, quais são as novidades da Broto Legal Alimentos? Azeite extra virgem com orégano. Opa! Azeite extra virgem com pimenta. Olha só, que já é bom o seu produto, né? E os rótulos novos que nós estamos lançando. E a novidade, o tradicional com bico dosador. Aí o rótulo novo do Pico Alvo. E o Arbequina. Tem mais novidade, vem cá, vem cá, fica pertinho de mim aqui. Olha, esse com pimenta é bem esperado, porque pessoas como eu e o Kuk, né, que é o nosso editor, que a gente adora pimenta, ele é bem gostoso. O diferencial do seu azeite, né, ele vem da Espanha, é embalado lá, dentro de um padrão de qualidade, rigoroso. Embalado na Espanha, feito na Espanha, na região norte da Espanha, na região da Cataluña. E esse Jacket Beef, o que é isso? Esse é o lançamento da Broto Legal, mais conhecida como carne seca. Brasileira adora, é muito bom. Três embalagens de 500 gramas, é traseiro, dianteiro e cubos. A dona Lourdes está aqui comigo, mas eu vou fazer uma receita da dona Lourdes. Na verdade, ela vai passar uma salada deliciosa para esse Natal. Você tem que anotar aí, já pega aí papel e caneta, fica na mão, porque é show de bola e muito fácil de fazer, né, dona Lourdes? E agora a gente fala com a Marília, quero saber da qualidade, né, dos produtos do Passo Difícil Selme. Qual é o diferencial desse produto? A seleção de grãos nobres. A seleção de grãos nobres que a gente utiliza na farinha, né? Do trigo. Exatamente, porque a farinha, ela é composta de alguns tipos de grãos, para compor um mix de produto que vai atender ao mercado brasileiro. Qual é o diferencial do macarrão de vocês? Por que ele é tão saboroso? Então, nós temos a linha de grão duro, o grande diferencial dele é a semolina de grão duro importado. Que deixa aquele macarrão sempre soltinho, nunca sai do ponto, tá sempre assim, né, é um macarrão que você escorre, não precisa colocar óleo como é tradição aqui no Brasil, né? Então, ele permanece bem soltinho e a hora que você coloca o molho, ele vai para a mesa e já serve de uma maneira perfeita. Luiz, fala um pouquinho da história do Passo Difícil Selme. Bem, Vânia, o Selme, esse ano, nós estamos compreendendo 125 anos, né? Atenção, 125 anos uma empresa, que coisa linda! Poucas as empresas que tem, que passou mais de 100 anos, né, se mantendo. Todo produto Selme, a nossa grande preocupação é a qualidade. Então, a Selme sempre está investindo em tecnologia. Quantos produtos hoje é o mix? Hoje nós temos, hoje aí, 280 SKUs, né, de produtos diferenciados, partindo desde a farinha, partindo para a linha de todo o segmento de massas. E agora aí, nos últimos dois anos, nós entramos no mercado, né, que é o grande divisor nosso, que foi o biscoito. Enfim, acho que a Selme hoje, no segmento, a gente está... Campeã. Campeã. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Eu agradeço. E eu vou falar com essa moça bonita, que está sempre aqui com a gente. Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Olha, vou deixar com você. A corrida foi um sucesso. Foi muito legal. Parabéns, não conhecia lá a corrida, né, que vocês patrocinam. Tudo certinho, tranquilo? Tudo, tudo certinho. Esse ano, mais uma vez, superou as expectativas. A gente teve um público maior ainda, né, do que ano passado. E o evento foi um sucesso. Obrigada pela cobertura da PTV, foi sensacional. Adorei. Pode chamar, que a gente vai. Não, ano que vem tem mais. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada, Adriana. Obrigada a você. Eu vou convidar agora vocês todos para ficarem aqui conosco. Não, não nos abandonem, fiquem. Porque a dona Lourdes vai fazer uma receita deliciosa. Sabe o que é? Uma salada de Natal. Show de bola. Dona Lourdes, vamos começar falando os ingredientes da nossa receita. Quais são? Meio pacote de massa renata superior de grã duro, tipo fuzil e parafuso. Um pé de alface americana. 300 gramas de peito de peru. Meia xícara de chá de nozes. Oito tomates cerejas. Uma xícara de chá de folhas de manjericão. Seis figos frescos, cortados em quatro partes. Um pacote de queijo parmesão renata formádio. Dois limões siciliano. Meia xícara de óleo. Uma colher de sopa de mostarda. Uma colher de sopa de molho inglês. Uma colher de sobremesa de sal. Uma pimenta a dedo de moça. Essa salada é com o fuzil e grano duro? Fuzil e grano duro. Essa aqui não passa. Você pode pôr no fogo, que sendo da Renata, tem que ser. Não tem erro. Renata não sai do ponto. Não sai nem de jeito nenhum. Então olha como é fácil de fazer. Então o macarrão, você cozinhou, gelou. Aí você vai colocar peito de peru. O peito de peru pode ser com essa capinha. Sem problema. Por quê? A capinha é carne também. A gente não deve jogar fora. Eu não sei quem não goste. Aí eu ponho o manjericão. Põe inteiro. As folhinhas inteiras. Eu amo isso. Já está bonita a salada. Aí nós vamos pôr um pouquinho de alface, né? Aqui pode ser um agrião também, viu gente? Uma selda picadinha? Uma selda. Pode, né? O que você quiser. Para nós enfeitar. Agora eu vou colocar os tomatinhos também, viu? Vou pôr um pouquinho de sal, viu? Agora eu vou colocar as nozes, ó. Então as nozes eu posso pôr uma cacinha de caju também. De repente eu não tenho nozes. Eu vou pôr figo, olha gente. Fresco. Fica bom o fresco, dona Ana. Maravilhoso. É. Olha só. Então, ah, deixa eu pôr um filhete de óleo, viu gente? Bom, então aqui vai. O molhinho, olha gente. Faz a parte, molhinho. A parte. A parte. A parte porque é o seguinte, nem todo mundo gosta. Então eu vou pôr azeite. Tá. O limão, ó. Pode ser um vinagre de limão também. Tá. Vou colocar um molho inglês. Certo, deixa eu ajudar aqui. Vou pôr uma mostarda. Certo. Ó. E o salzinho. Dá uma dica para a gente montar essa salada. Como é que a gente faz? Olha, é só você pegar uma travessa bonita. Branca. É branca. Fica mais bonita, né? Fica. Aí você põe uma alface, né? Bem bonitinha. E aí põe a sua saladinha. Posso pôr? Pode. Você vai ensinar a gente a montar. Enquanto a senhora declara a nossa receita, né? De hoje, eu quero te servir com o melhor da fruta. A chefa utiliza só a parte nobre da soja, que é a proteína isolada. Além disso, a bebida soja da chefa é rica em vitamina C, fontes de minerais e outras vitaminas. E agora com o novo sabor, laranja e pêssego, super gostoso. Eu vou te apresentar, não sei se você já conhece esse sabor que é novo. Viu, Lourdes? Nossa, que delícia. E olha, é bem gostoso. Uma delícia. Todos os produtos que a chefa faz tem a qualidade absoluta aqui, ó. Testada pelo nosso programa. Um brinde, então. Saúde. A chefa. Gostoso. Nesse calor bem saboroso. Delícia, né? Maravilhoso. Agora nós vamos colocar figo pra decorar. Que bonito que fica, olha. Aí você põe os tomatinhos pra decorar, né? Uhum. E as nozes pra dar um... Todo mundo, olha, agora vocês fecham com alface picadinha. Ah, esse detalhe. Que bonito. Gostei. Mais verde, né? A nossa. Manjericão. Jogadinho por cima, ó. Ó. E agora o molhinho, né, gente? E agora... Queijo da Renata, né, gente? Isso aqui, ó. Isso é o formádio? Formádio, ó. Que gostoso, perfumadíssimo, viu? Muito bom. Bom, agora é só experimentar? Só experimentar. Ah, então, beleza. É com você. É comigo. E eu vou fazer, então, o convite pra que o pessoal volte aqui. Bem, já servimos os convidados, que estão todos aguardando pra experimentar essa delícia, né, Dona Luz? Vamos, né? Hum, e antes de experimentar, eu quero mandar um abração pra Rosana da Fazenda Atalaia, que serviu um café delicioso aqui com a gente. O que é aquele bolo de mandioca seu, amiga? Pelo amor de Deus. O pessoal amou aqui, viu? Encantados. Vamos lá? É a salada de Natal, da Dona Lourdes, gente. Hum, vamos ver? Hum, 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 não dá pra falar, né? Não dá. Tô ocupada. Tá certo. Hum, gente, muito obrigada pela visita. Vamos deixar aí um Feliz Natal pra todo o pessoal. O Receita de Família deixa agora um beijo no seu coração, de todos aqui. E um Feliz Natal pra vocês, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Feliz Natal! Beijo! Até a próxima Receita de Família! Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.